Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fique ligado, está muito bom. Vamos falar um pouco sobre a caridade e a filantropia feita por instituições religiosas. A igreja, é muito interessante a gente ver, na Bíblia vemos isso também, na igreja primitiva, que todos às vezes vendiam o que tinham e ajudavam os outros, nivelavam um pouco. Como é que você entende que deve ser hoje o pensamento de filantropia e caridade da igreja evangélica brasileira como instituição evangélica? É necessário ter trabalho para crianças, para drogados, para meninos de rua? Você entende que algumas igrejas desenvolvem ONGs até para fazer um trabalho um pouco mais profundo. Isso às vezes é necessário da igreja? Deus pede isso da igreja ou não? A igreja é puramente uma instituição espiritual que está ali para levar as pessoas a Cristo e salvá-las. Não dar comida, dar alimentos. É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco durante o programa. Nós vamos colocar aqui na tela todos os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. E como estamos ao vivo, você pode pegar o seu telefone e ligar para cá. O telefone está na sua tela de qualquer lugar do Brasil, quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, quer comentar concordando ou discordando daquilo que é debatido. O Antenados está aberto também para a sua participação. Para falar um pouco sobre a filantropia e caridade da igreja, recebo ele, que é conferencista. Ele também é jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão em Teresópolis. Pastor Jeremias do Couto. Pastor Jeremias, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, pelo privilégio de voltar mais uma vez, participar do Antenados na Geral com nossos queridos pastores e amigos. E se me permite, eu aproveito para celebrar aqui no seu programa hoje o Dia da Reforma Protestante. Maravilha. 31 de outubro, hoje comemorado em todo mundo. E deixa eu aproveitar também, já que a 31 a gente está comemorando dias festivos, aniversário do meu pai também. Pastor Samuel Cano, um grande abraço para você. E do meu sogro, que está nos Estados Unidos, deve estar assistindo aí pela internet, os dois nascendo no mesmo dia, gente. Parabéns aí, sogrão. Deixa a benção aí, tá bom? Te amo demais. Também recebo ele, que é teólogo, conferencista e pastor do Ministério Eu Não Estou Só. Felipe Reinders. Felipe, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu acho que extremamente relevante e atual esse tema, numa época em que muitos cristãos ou fazem por interesse ou simplesmente negligenciam, é o momento da gente pontuar a respeito disso. Eu lembro que logo no início, quando eu tive contato com o Felipe, não sei se você vai lembrar disso, mas foi um pouco também pelas redes sociais. E você estava fazendo uma campanha muito forte de som, de coisa para ofertar para as igrejas da região serrana, enfim, que destruiu muita coisa. Também é de lá, o pastor Jeremias. E eu lembro, conseguiu som, conseguiu um monte de coisa, achei interessante aquilo. Muita coisa. Foi uma época, todo o Brasil inteiro acompanhou o que aconteceu com a região serrana, acho que três anos atrás. Janeiro de 2011. É isso, e as cidades foram desvastadas. A gente chegou lá e viu que muita gente estava doando alimentação, só que eles não tinham lugar para estocar e a alimentação estava apodrecendo, as roupas estavam mofando. Então nós tivemos um direcionamento, a gente começou a reconstruir algumas igrejas da região serrana para dar abrigo para essas pessoas. Então a minha campanha foi em cima de tijolo, cimento, aparelho de som, banco e foi aí que a gente se conheceu. Uma excelente alternativa. É verdade. Também recebo aqui ele, que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba. Pastor Romulo Silva, pastor, bem-vindo a antenados. Rapaz, para todos, é muito bom estar aqui junto com esses pastores maravilhosos, abençoados. E é bom esse tema, faço eu lembrança das palavras do pastor, um trabalho que ele fez abençoado. Eu lembro que eu fazia um trabalho de madrugada, eu parei, porque eu não tinha essa meta de ajudar aquelas pessoas que precisavam. A gente levava sopa, só que quando nós levávamos uma comida melhor, eles adquiriam aquela comida. Quando era sopa, eles jogavam fora. Então o que eu, estou falando eu, eu sei que muita gente faz esse trabalho, é um trabalho muito sólido, muito abençoado. Mas só que eu não fazia aquele trabalho completo, de pegar eles e levar para um centro de recuperação para manter aquele trabalho. Então, o que eu estava vendo na minha parte, que eu estava ajudando eles ficarem na rua. Mas uma coisa interessante, foi bem levantado pelo pastor Romulo. Às vezes muitas igrejas enxergam até outros trabalhos de outras igrejas e falam, poxa, a gente tem que também fazer um trabalho aqui de filantropia. Imagina, vamos fazer uma sopa, pega a sopa, faz uma sopa e leva para o pessoal. Como se sopa resolvesse o problema de todos e talvez outras igrejas ou ONGs já foram lá antes e serviram sopa. Então, só pelo desencargo de consciência ou para poder botar na placa, nós fazemos caridade, filantropia. Vamos fazer uma sopa aí, compra um macarrão, faz uma sopa e dá para o pessoal. Nós vamos debater então. Se é para fazer, faz direito. Se é uma estrutura, não tem como fazer. É verdade. Também recebo ele que é pastor da igreja Vale de Benço. Estou falando do pastor Pablo Queiroz. Pastor, bem-vindo ao Antenaz na Geral. Eu vou pedir só para trocar, acho que deu algum problema no microfone, pastor. Deixa eu apresentar. Eu queria lhe apresentar de novo, porque a gente está com um pequeno problema. Enquanto isso, acho que ele vai consertar aqui alguma coisa. Mas, bem-vindo ao Antenaz na Geral. Tá ok. Boa tarde novamente a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês debatendo esse tema, né? Tão maravilhoso que reflete a essência do cristão, do cristianismo. Acredito que vai edificar muito nossos ouvintes e vamos acrescentar sobre as nossas vidas também grandes ensinamentos com relação a esse assunto, a caridade. Bom, obrigado, pastor Pablo, pela sua participação aqui. Você já pode participar conosco, mais uma vez. Estamos ao vivo. Você pode ver os contatos aí nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Ou também pode ligar pra cá pra deixar. E se a sua igreja, você é um pastor, você faz um trabalho, tem uma opinião sobre filantropia, sobre a caridade, você pode mandar pra gente. Nós vamos debater aqui no Antenaz na Geral. Deixa eu iniciar, pastores. Uma pergunta cerne hoje no nosso debate que é... Vocês entendem que, pelo menos biblicamente, é uma ordenança, um mandamento, existe uma obrigação na igreja de Cristo como instituição, e hoje é, enfim, formada de se fazer algum tipo de caridade ou não? Igreja é espiritual, não tem nada a ver com o social. Que eu já ouvi de alguns pastores, olha, André, igreja é espiritual. Se é social, faz ONG. Qual é o pensamento de vocês sobre essas duas, social e espiritual? Eu diria, André, que nós temos que pensar um homem de forma integral. Nós não somos seres separados em termos físicos. Eu não sou só espírito. Eu não sou só espírito, não sou só corpo, não sou só alma. Nós somos seres triunos e nós temos que pensar o ser humano dessa forma. Quando olhamos para a Bíblia, em relação ao embasamento teológico, é óbvio que a Bíblia trabalha com essa ideia. A ideia do ser completo, do ser inteiro. E aí você pode buscar aí algumas citações, só para não citar tantas outras. Por exemplo, lá em Tiago, quando se diz que quando se sabe fazer o bem e não se faz o bem, cometemos pecado. Quando olhamos lá para aquela questão das viúvas helênicas da Igreja Primitiva, que estavam sendo desprezadas, colocadas em segundo plano, as viúvas judias estavam sendo privilegiadas, na verdade, o diaconato foi instituído para quê? Para cuidar do problema social da Igreja. Então, essa prática social, ela é comum, ela vem desde a Igreja Primitiva, e se a gente vai olhar também a história da Igreja dos primeiros séculos, a Igreja de Roma, por exemplo, ela tinha um envolvimento social muito grande. Você vai para Paulo, lá na Epístola aos Gálatas, depois de todo aquele processo de reconhecimento do Ministério de Paulo, junto aos apóstolos, etc. Paulo diz de uma forma muito clara e específica que ele recebeu recomendação específica dos apóstolos que ele não se esquecesse dos pobres. Eles não impuseram qualquer outra coisa, senão que ele sempre se lembrasse dos pobres. Voltando à Epístola de Tiago, que alguns chamam de a Epístola Comunista da Bíblia, porque... Regada por alguns dos grandes pensadores. Exato. Por quê? Porque ela trata dessa questão, por exemplo, ali da fé e obras. Exatamente. E quando fala de obras ali, não é obra no sentido, digamos, do comportamento, da vida virtuosa, mas é obra no sentido social. Ali diz, se você vai pregar o Evangelho para alguém, e a pessoa tem fome, não é que vai valer esse Evangelho, se na prática você não mostra o valor desse Evangelho. Essa mesma Epístola fala lá sobre o empresário que massacra o trabalhador. Claro, tem o trabalhador também que se aproveita do empresário, é óbvio. Não estou tirando aqui a responsabilidade do trabalhador. Ou seja, é olhar o homem de forma inteira. E aí tem os desdobramentos, estou dando aqui meramente o embasamento, digamos, bíblico, teológico. Há fundamento bíblico para que a Igreja pense o ser de maneira integral. Eu posso falar que o Evangelho é filantrópico. Eu estou vendo, é aquele que ele falou, o que adianta pregar se você... Eu diria que ele é integral. Perfeito. É a palavra que melhor define. É, se você ver, desde o Velho Testamento, quando o Senhor começa a instituir a sociedade e gerar leis lá, depois de Gênesis, em Levíticos e Números, ele dá leis espirituais, e ele dá leis físicas, para o contato, para a geração, para a convivência. E muitas delas dizem a respeito do aflito, do pobre, do necessitado. Seja quando você vai fazer uma colheita e tem que deixar o restinho, não pega tudo para deixar para o pobre catar. Isso o Velho Testamento. Na graça, alguns textos se pulam, e a gente sabe de cor, a fé sem obras é morta. Você disse que tem fé, eu com as minhas obras, novamente, Tiago, te mostro a minha fé. A Igreja Primitiva sempre tinha aquela recomendação, a Igreja deve cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, a filantropia, a caridade, alguns textos na Bíblia Católica, por exemplo, quando fala lá em Coríntios a respeito do amor, no final de tudo resta da esperança, da fé e do amor, o texto amor na Bíblia Católica é caridade, ou seja, da ajuda, da filantropia, do cuidado. E essa é a maior de todos, diz o texto na Bíblia, na tradução católica. Então, eu acredito que sim, a Igreja tem um papel espiritual inerrante que precisa ser desenvolvido, é o papel primais, é o papel prioritário da Igreja. Mas uma Igreja que só olha para dentro de si, precisando apenas levar o ser humano a Deus, fazer um processo de religação, esse processo não é pleno, ele não é completo. Se na cruz, que te liga para cima, não te liga na horizontal. André, um ensinamento de caridade que eu vejo na Bíblia também é quando Jesus chama aquele jovem e dá um banho de ensinamento nele quando ele fala assim, eu conheço a lei. E Jesus vai contar uma história para ele. Descia um certo moço para o Jerusalém e ali os malveitoros pegaram ele e deixaram ele meio morto. Jesus contando essa história e passou o sacerdote em lago, não fez nada. Passou também o levita, não fez nada. Mas veio um samaritano que não tinha aquela comunhão com os judeus, pegou, tratou da ferida dele e ainda colocou ele no estalagem. E o samaritano falou assim, quando eu voltar, eu te dou o que você merece. Então, trazendo isso para nós, para a Igreja, nós também precisamos entender que a Igreja precisa fazer esse acolhimento, acolhimento que eu digo assim, de tratado ao vivo. Não estou falando nem de abrir centros de recuperação, nada disso não. Estou falando de membros. Se me permite, pastor, aproveitando essa parábola aí, ela trata exatamente da questão do próximo. Isso. Jesus usa a parábola para responder sobre quem é o seu próximo. Isso. E, de repente, seu próximo é aquele que está ao lado de você e você olha por fora, mas ele está pleno de necessidades, pleno de carências e você tem o gesto do sacerdote, tem o gesto do levita, passa ao largo, não se preocupa com os problemas pessoais que ele tem. Isso. Isso aí se entende naquela outra passagem de Paulo, quando ele diz, chorai com os que choram e alegrai. Não necessariamente nessa ordem, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, ou seja, empatia. Eu diria que falta muito isso hoje, no meio evangélico, no meio cristão. Fazendo menção do versículo que o pastor Filipe falou, sobre a fé sem obra é morta. Então a fé cristã expressa algo externo. Lembra quando Paulo disse ao Efésios santos em Éfeso? Como é que Éfeso vai enxergar a santidade do povo cristão? Através exatamente dessa fé com obras. E se nós encontramos com Cristo, um ser misericordioso, gracioso, nós temos que transpassar essa misericórdia. E de que forma você transpassa essa misericórdia? De que forma as pessoas vão enxergar essa graça, essa misericórdia? Através do amor ao necessitado, ao carente, ao pobre, àquele que necessita. Então, uma forma de você manifestar essa obra, esse amor gracioso que você encontrou com Cristo, é amando, praticando a caridade. Perfeito. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou perguntar um pouco, eu tenho uma polêmica nisso. E a minha pergunta seria mais ou menos assim, mais vale um pedaço de pão talvez do que uma oração? Está vendo que o cara está passando e falando, deixa eu orar por você e vai embora. E não deixa eu orar. O que vocês acham? Mais vale um pedaço de pão do que uma oração ou não? O irmão está mandando aqui, André, caridade pura. Caridade por caridade pura, eu não vejo muito proveitosa para instituições religiosas. Isso tem que ser junto com o evangelismo. Mas eu quero pegar já o contrário. Se for só evangelismo e não tiver caridade, o que vocês acham? É melhor só distribuir pão ou só sair orando por todo mundo? Qual é mais proveitoso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil ao vivo. Você pode participar conosco, pode mandar perguntas pelas redes sociais, pela internet ou também ligar para cá. Eu levantei no último bloco. Um questionamento até interessante. Nós falamos aqui, olha, falando de algumas passagens bíblicas de fato, o que adianta você dizer que tem fé e tudo e não demonstrar isso com atos. Mas a minha pergunta foi o seguinte, o que vocês acham mais proveitoso? Talvez vocês passam, tem um monte de mendigo numa rua e vai uma equipe orando por eles. Amém? Vem aqui, deixa eu te abençoar, deixa eu orar. Aí vai uma outra que não ora nada, só dá pão e dá comida. O que é mais proveitoso? Vocês entendem isso? Talvez por causa de Deus, por causa de sociais. As duas coisas andam lado a lado, né? Acho que as duas se completam. Se o cara só prega e não pratica a boa obra no sentido da oferta, está faltando algo na fé dele. E se o cara só pratica a boa obra sem a pregação do evangelho, ele pode estar... É uma ONG, não é uma ONG. Exatamente. Ele está trazendo a glória para quem? Porque o mais importante na boa obra não é o fato de praticar a boa obra. Porque de boa obra em boa obra, tem muita gente boa nesse mundo fazendo coisas boas. O ponto da questão é com que motivação você faz e para quem você está atribuindo aquela boa obra. Eu estou há um pouco mais de quatro anos com trabalho dentro do lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Lá não tem igreja, né? Porque o povo não dá dízimo. Então, não tem igreja lá. É trabalho missionário. É trabalho missionário, só investimento. Exatamente, é só investimento, você só dá. E eu lembro que no início, mais de quatro anos atrás, eu fui muito criticado por alguns líderes, porque quando eu cheguei lá para fazer o trabalho social e vi, eu cheguei com cestas básicas para poder conhecer o terreno. E depois, a minha primeira ação foi distribuir anticoncepcional para todo mundo. Eita, Deus! E aí, choveu reclamação e crítica porque um pastor estava distribuindo anticoncepcional e não bíblia. Ah, eita! E aí, eu falei o seguinte, olha só, eu fiz um levantamento junto à prefeitura de Duque de Caxias e constatei que mais de 80% daquelas pessoas eram aidéticas. Eita! Todo mundo morria de AIDS e a mulher que tem menos criança tem sete filhos. Então, você imagina aquelas crianças todas já nascem com AIDS. Meu primeiro passo foi distribuir anticoncepcional para que mais crianças não nasçam destinadas à morte. Mais pessoas não peguem AIDS. E segundo, sabe por que eu não distribuí bíblia? Porque ninguém sabia ler. O que eu ia fazer dando bíblia? Eles iam usar para quê? Para acender cigarro. Porque eles não sabiam ler. Então, depois que eu distribuí comida, depois que a gente distribuiu o anticoncepcional, a gente levou um balcão de tirar documentos. Porque as pessoas tinham netos e não tinham certidão de nascimento. Então, não podia tirar certidão de nascimento da criança porque o pai dela não tinha e o avô dela não tinha. Então, a gente tirou documentos de todo mundo. Depois, tratou dos dentes. Aí, levou a alfabetização bem o beabá e a gente alfabetizava com a bíblia. Hoje, depois de quatro anos, nós estamos colhendo batismos, nós estamos colhendo conversões, já tem muitas outras igrejas indo para lá. Porque o que mais se via era as igrejas indo para lá no dia das crianças e no Natal. Então, dia das crianças e Natal, você não me encontra no lixão. Porque estão todas as igrejas para desencargo de consciência, para dizer que fez alguma coisa. A gente falou isso no início. Vamos dar uma sopa. A gente faz alguma coisa. Então, dia das crianças e Natal, você não me encontra no lixão. A nossa festa dia das crianças vai ser agora, sábado, dia de finados, lá. Porque está todo mundo lá. Então, hoje, a gente já tem todas as crianças matriculadas em escola pública, com tratamento de dente. E aí, o lixão, os traficantes mesmo, os donos da boca, eles nos respeitam muito e eles vêm. Eles vêm para a nossa aula para aprender a ler. Eles vêm aprender a somar. Eles vêm até para... E aí tem que ficar, porque tem regra. A gente abre a escolinha com oração, com leitura bíblica, termina com oração, com leitura bíblica, e aí está juntando todo mundo. Muito bom. Eu diria o seguinte, é uma questão estratégica. Partindo do outro ponto que o pastor mencionou, as duas coisas andam juntas, mas não necessariamente juntas. Entendam, por favor, esse jogo de palavras. Às vezes, é preciso você chegar primeiro com a comida, porque o problema naquele momento é a fome. O problema naquele momento é a falta de alfabetização. O problema naquele momento é, como você mencionou, são as crianças que nascem aidéticas. Então, primeiro, você precisa resolver o problema e criar as condições para que a pessoa perceba o poder da palavra, o efeito da palavra, na vida prática da própria pessoa que ali está. Ou seja, volta-se àquele ponto que a gente, às vezes, sempre menciona. Cada caso é um caso. Você lê o contexto do local, aí depois você aplica a necessidade. Nós não temos, digamos, que salvar o mundo, entre aspas. Todos nós temos, digamos, responsabilidades específicas e chamadas específicas. Uma igreja pode eleger um bairro, eleger uma comunidade e praticar esse tipo de comportamento naquela comunidade. e estar preparada para esse mundo de hoje, que é um mundo extremamente complexo. Eu fui convidado para plegar numa igreja, lá, num desses estados, não vou mencionar onde nem qual a igreja, porque as pessoas vão identificar o pastor e eu não quero que ele seja identificado. e à tarde, nós falamos sobre o trabalho evangelístico, etc., e um dos nossos companheiros falou sobre os mendigos. E um jovem ouviu aquela palavra e, à tarde, ele foi à cidade e catou todos os mendigos da cidade e trouxe para a igreja à noite. 16 mendigos, maltrapilhos, sujos, fedidos, naquele culto de domingo à noite, que, às vezes, costuma ser um desfile de moda, não é verdade? E aí, arranjaram um cantinho para eles se sentarem lá nos bancos, os 16 mendigos, e, no final, eu preguei a mensagem, fiz o convite e os 16 vieram à frente. Aí, aquele negócio de aleluia, glória a Deus, todo mundo vibrando, só que, depois, eles não queriam voltar para as ruas e a igreja não estava preparada para lidar com essa situação. E o pastor ficou lá meio enrolado, enrola de cá, e, de repente, ele sai pela tangente, chama o presbítero e diz, resolve o problema aí e foi embora. Qual é o problema hoje que eu percebo? Há situações pontuais como a sua igreja, como outras aqui, etc., mas, de maneira geral, André, eu diria que as igrejas não estão preparadas para lidar com esses problemas de hoje, que são extremamente complexos e não é só trazer o mendigo para ele aceitar Jesus, ele tem que tomar banho, tem que cortar o cabelo, fazer a barba, tem que passar por um balcão de emprego, passar por um processo de recuperação que não é só ali no domingo, à noite, no meio de semana. De ressocialização dele. Eu vou para a ligação, mas, talvez, uma pessoa, que a pessoa pode falar, mas isso não é papel da igreja. E eu vou querer que a gente falasse, vai voltar um pouco para a primeira pergunta, é papel da igreja ressocializar pessoas não assistidas pelo Estado? Aí vão levantar, a gente já paga imposto para ir, para aquilo? É o papel da igreja não apenas, talvez, dar o primeiro cuidado, mas ressocializar essa pessoa e ir para aí. vai, eu quero ouvir isso de vocês, mas antes, a Marilene, de Manaus, Amazonas, está na linha. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, Marilene? Oi. Tudo bom, querida? Tudo bom. Qual é a sua pergunta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus de ter uma participação de falar com você, André, e com todos os espaços que estão aí, e dar um testemunho da minha vida. Pode falar, querida. Eu também fui alcançada pela caridade de uma irmã que eu morava na casa da minha sogra, que ela fez vida para mim, que eu estava doente. E do lado era um prédio. Ali morava uma senhora, a irmã Miríade, e a Daniele, né? Então, elas fizeram uma coisa comigo, assim, como foi falado, né? Daquela parábola que o pega o homem, bota e espalha tudo dele, para ele, que ele estava doente. Assim foi feito comigo. Então, eu queria dar um testemunho que a caridade, sim, ela é tão importante no nosso meio que alcança vidas. Eu fui alcançada há quase 15 anos por causa da caridade, do amor que elas me deram, que eu aceitei Jesus e dali nunca mais me afastei. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus no Manaus e eu sou grata a Deus pelo conhecimento. Para mim, a irmã Miríade é minha mãe espiritual. Aleluia! Obrigado, Maria. Olha que coisa bonita a gente falando aqui. Provavelmente, é colocado para ela. Claro que ela não falou isso, talvez eu esteja até colocando palavras na boca dela, mas, no meu entender, ela poderia até falar assim, André, se essas irmãs que me adotaram, vamos dizer assim, que trouxeram para dentro, me deram, chegasse comigo e pregasse só para mim, eu acho que não aceitaria Jesus. Mas porque elas demonstraram aquilo que elas pregaram, trouxeram, cuidaram de mim, hoje, talvez elas nem pregaram para mim, mas aceitei Jesus depois na igreja que fui com elas, mas eu considero ela minha mãe espiritual e é mesmo. Umas condições dessas, fazendo maravilhosos parabéns para as irmãs que cuidaram dessa... Mas acontece, André, de pessoa aceitar Jesus assim na nossa igreja e a gente tem que fazer uma compra urgente porque a criança está sem nada, na casa está sem nada e parece nada, mas isso muda mesmo, fica no coração. Volta para aquela minha pergunta de novo. é papel da igreja? Vai que visita alguém e aceitei Jesus, me indica glória a Deus, aleluia. Pastor, não tem nada lá em casa para comer, não é oportunismo, mas não tem nada. É o papel da igreja tirar o dinheirinho do bolo, quanto é que tem de oferta aí? Pega uns 200 reais ali, vamos fazer uma compra irmã, uma compra lá, uma cesta básica. É papel da igreja essa área social de assistir as pessoas? André, eu volto ao ponto do embasamento bíblico. biblicamente, a igreja precisa olhar o homem de maneira integral, de maneira plena, e eu não posso pensar de outra forma. Então, a igreja precisa estar preparada para essas situações. Por exemplo, ela deve ter uma reserva de alimentos para atender a essas emergências, ela pode ter uma farmácia, porque geralmente uma igreja tem médicos, que pode receitar remédios. anticoncepcional só do Felipe. Ela pode, inclusive, as nossas igrejas estão muito bem providas de profissionais. Nós temos médicos, temos psicólogos, temos... Faz um mutirãozão desse. Exato, um mutirão, e de repente tem um próprio consultório na igreja para atender essas pessoas carentes, porque, minha gente, uma consulta é cara. É verdade. E quem depende do SUS, infelizmente, o Sistema Universal de Saúde é o melhor, sistema do mundo, mas no Brasil ele é o pior, pela forma como ele é aplicado. O cidadão vai fazer um exame, ele demora três meses, quatro meses para aquele exame ser agendado, é provável que ele morra antes de fazer o exame. Então, se a igreja pode, se ela tem condições, eu não quero dizer que ela tem que abarcar o mundo, mas dentro da realidade dela, dentro das possibilidades dela, ela tem que criar mecanismos para atender as pessoas. E a fé cristã, ela não é uma fé platônica, que fica no imaginário. Claro, ela é uma fé, o amor, na verdade, a prática das boas obras é a atitude do amor. Então, é uma obrigação da igreja, sim, se preocupar com o necessitado, é o papel da igreja, porque senão não tem reflexo. E voltando ao texto que o meu querido pastor aí mencionou, ali de Coríntios, capítulo 13, sobre amor e caridade, não é? Paulo vai dizendo ali, se eu fizesse isso, isso e isso, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Ou seja, o amor é a força motivadora. Não é simplesmente algum interesse por trás, mas simplesmente o amor, o amor pelo ser humano, aquele amor que, segundo lá, Romanos, capítulo 5, não é? Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos cuidou. É o amor de Deus. O cristão, ele não pratica, ele pratica porque a essência dele é essa, né? O ser cristão, o ser doce, amável, ele reflete o pai. Então, eu pratico, como dizia Epicuro, né? Eu pratico a virtude pela virtude. A prática do amor cristão ao próximo faz parte da essência dele, do ser dele. Ele não consegue viver de outra forma, a não ser praticando do amor, refletindo o amor que ele recebeu do pai. É isso aí. Então, você pergunta para uma flor, para quem que ela vai dar perfume? Ela vai dizer para você, ah, eu dou para o gordo, para o magro, para o cheiroso, para o não cheiroso, para o branco, para o preto, para qualquer um. Por quê? A essência da flor... É da natureza dela. É da natureza dela, exatamente. Então, a nossa natureza é refletir essa graça, esse amor, essa misericórdia. Então, é papel nosso da igreja e, consequentemente, da instituição, porque a instituição reflete Cristo. Então, a instituição tem como... Não vou dizer... Acaba caindo na obrigação porque o amor acaba caindo na lei do amor. O amor constrange. É constrangedor. A gente vê o necessitado, não tem como olhar para trás. O que está faltando sair das igrejas, do ministério, é a boboreira para ver as armas. Foi isso que aconteceu com o Jonas. Depois que a boboreira e os bichinhos comiam, ele lembrou das armas. E uma coisa que eu detentei na nossa cultura também é o seguinte, que hoje o povo quer manifestar o atributo da onipotência de Deus aqui na Terra. Ah, meu Deus é onipotente, então eu tenho que manifestar a onipotência de Deus, ou seja, eu tenho que ser o patrão, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ter, eu tenho que poder. Só que esquece que o atributo da onipotência não é para nós refletirmos. Para nós refletirmos aqui é o atributo da santidade, que é relacionado ao amor ao próximo. Então, temos que refletir o atributo da santidade. Da onipotência, cabe a nós. Deixa que Deus faz isso por ele mesmo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta e eu vou querer analisar uns casos aí mais particulares de pastores. Tem um pastor que fala aqui, André, os nossos dízimos e ofertas não são para construir novos templos, novas igrejas e crescimento. Nossa igreja é pequena e se mantém assim e nós já construímos seis casas. Então, a gente pega o dinheiro que vem de dízimos e ofertas mesmo para construir casa para pessoas necessitadas que são membros de nossa igreja. Vamos falar um pouco sobre isso. Para isso mesmo pode ser usado, dízimos e ofertas. Achei muito interessante. Nós vamos debater no próximo bloco. Vamos, rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-03-07. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 11-03-07 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta no terceiro bloco do Atenados na Geral ao Vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre a caridade e a filantropia da igreja. E olha que interessante, temos um pastor que mandou aqui uma mensagem pela internet falando que na igreja dele eles fazem campanhas, enfim, os dízimos, as ofertas são para construir casas. Já construíram seis casas para membros necessitados sem teto. E ele falou aqui, eu acho que se tem alguém entre nós que passa necessidade é papel da comunidade sim ajudar no que pode. Eu lembro uma vez também, conheço e passou, foi até notícias em alguns sites disso de construir igreja, mostraram fotos e muitas pessoas bateram, falaram, ah, não sei o que, dízimos e ofertas não é para isso, é para sustentar a casa, se quer ajudar, ajuda com alimento. O que vocês acham? Eu acho isso aqui é bem radical mesmo. Olha, tudo que entra eu construo casa para as pessoas necessitadas. A minha visão talvez não seja de crescimento de igreja, de ter várias igrejas e de ajudar as pessoas que estão aqui próximas. O que vocês acham sobre esse ato? É muito estranho. É um direcionamento dele, é uma visão que Deus deu para ele, uma visão muito bonita, muito louvável. Entendeu? Eu não sou contra templos grandes, templos bonitos, eu acho que às vezes até para você receber o teu povo, para você ensinar, para você formar novas pessoas, novos líderes, pessoas, porque a igreja também forma moral do povo. Entendeu? Com questão de certo e errado. Então, isso tudo acaba trazendo um bem para a sociedade. Se eu formo dentro da igreja pessoas de caráter, que vão ser futuros médicos de caráter, que não vão se corromper, funcionários públicos e até políticos, eu também estou movendo uma sociedade, trabalhando no futuro com relação à pobreza de uma nação, de um bairro, de uma cidade, de uma rua. Agora, acho que você não pode tirar um sem fazer o outro, você não precisa tirar um sem fazer o outro. A posição da igreja é ajudar? É ajudar. Se ela tem dinheiro para ter um templo bonito e ainda ajudar, glória a Deus. Se ela não tem dinheiro para ter um templo bonito e nem para ajudar, tira um pouquinho, faz um pouquinho de cada, você não precisa ser radical. Na visão geral, vamos buscar o equilíbrio. Eu acharia estranho se um pastor se manifestasse, não, a nossa igreja, a única visão é ser linda, luxuosa, tapete vermelho, massageador no banco, mas a gente só atende aqui dentro. Daqui para fora, cada um se vira. Eu acharia estranho. No caso dele, é uma visão que Deus deu para ele. O que a gente ensina é o equilíbrio. Vamos cuidar dos de dentro e vamos abençoar os de fora. É, André, porque eu cresci na igreja batista, não sou hoje mais, mas tenho meus familiares e você vê que a batista tem uma visão missionária. Então, cada um tem a sua visão. A batista investe muito. Ela investe muito em visão, em trabalho missionário. Então, cada um tem o seu trabalho, como o pastor tem o dele, o pastor tem o dele, mas cada um fazendo para o reino. É, agora, sabe o que é importante? Não é nem a prática do bem. É o que a Bíblia diz. Para que você está praticando o bem? Qual a motivação? É para a glória de Deus. Então, seja qual for a prática do bem, você tem que ler o contexto, fazer a leitura do local e pensar, é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus construir casa nesse local, amém, vamos construir casa nesse local. Se é para a glória de Deus oferecer comida nesse local, amém. Então, você tem que ler o contexto. Você vai para a barra, vai entregar cesta básica para o povo. Então, vai ser uma oferta assim, desnecessária. O que você tem que fazer ali? De repente, dá cursos de, como é um bairro emergente, provavelmente deve ter pessoas, muitas pessoas depressivas. Então, você atende ali nessa área. O segredo de tudo é, quer comais, quer bebais. Fazem tudo para a glória de Deus. capítulo 10, verso 31. E aí, eu creio que entra a palavra-chave que o pastor Felipe mencionou, equilíbrio. Eu creio que isso define tudo. E também avaliar a situação local. Por exemplo, se eu levar essa questão de construir casas para uma visão radical, eu vou estar agindo de maneira unilateral, porque o reino de Deus não é só isso. O reino de Deus, como o Paulo também ensinou, não é comida nem bebida só, mas é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Ou seja, então, o equilíbrio para lidar com essas situações. Você mencionou aí a questão das tragédias da região serrana lá em janeiro de 2011. Foram sete cidades devastadas, mas as duas cidades mais afetadas foram Teresópolis e Petrópolis. Aliás, Teresópolis e Friburgo e Petrópolis em terceiro plano. A nossa igreja, naquele período, ela distribuiu nove toneladas de alimentos. Nós não tínhamos como abrigar. Então, o nosso papel foi ser um centro de distribuição. Enquanto outras igrejas tinham como abrigar, elas abrigaram. e foi um momento muito particular na cidade porque de união, todas as igrejas estiveram juntas, inclusive com outros segmentos religiosos, com a igreja católica, com os espíritas. Às vezes, nós não tínhamos um produto aqui e nós fazíamos permuta com uma igreja católica, com um centro espírita, porque o nosso interesse naquele momento era a glória de Deus e atender a necessidade urgente local da população. e teve uma igreja, André, lá no interior, que ela investiu na construção de casas. Ela continua ainda hoje investindo, porque em Teresópolis, o Felipe, o Rômulo e Pablo, até hoje, já se passaram dois anos e o governo ainda não construiu sequer uma casa para os desabrigados. muitos deles voltaram para as suas casas interditadas, outros estão recebendo o aluguel social e outras nem recebem o aluguel social e nem uma casa ainda foi construída. Então, nessas horas, eu entendo que a igreja cumpre um papel de socorro, de emergência e de mostrar o amor e de alcançar essas pessoas. Então, o equilíbrio é o ponto essencial para você agir e definir. Bom, qual é a prioridade aqui neste local? Qual é a prioridade aqui nesta região? Você falou de cursos. Por exemplo, qual é o grande problema das pessoas pobres, carentes? É que elas têm poucos recursos, às vezes, para comprar uma boa alimentação, mas, às vezes, elas têm um pedaço de terra que pode ser usado para plantar uma horta, ali colher o alimento para suprir, para complementar a alimentação. A igreja pode oferecer, por exemplo, um curso de economia doméstica, como plantar essa horta, como não desperdiçar a comida que sobra, como reaproveitá-la, como aplicar o dinheiro, ou seja, tem muitas frentes que a igreja pode agir. E a gente vai falar algumas delas antes disso, o pastor Rodrigo de Campo Grande, no Rio de Janeiro, está na linha, tudo bem, pastor? Paz, senhor, galera. Paz, pastor. Eu quero mandar um abraço para todos os debatedores, inclusive, para um amigo, o pastor Romulo Silva, que se encontra presente também, fazendo parte desse debate. Eu estou ouvindo os irmãos falarem a respeito de caridade. Eu, graças a Deus, hoje, sou pastor associado à Igreja da Igreja do Ministério Rocha Eterna, aqui em uma garça, e nós fazemos uma obra social no centro de recuperação que tem aqui em uma garça, que hoje abriga cerca de 400 homens, entre eles, drogados, viciados, cracudos, né, que hoje, graças a Deus, a gente atende uma demanda de 150, 150 homens que nós agregamos para nós como filhos, né, como pessoas que realmente são dependentes, que a família já abandonou, que a família não tem mais prazer neles, né, e a gente começamos um sábado sim, um sábado não, e hoje, graças a Deus, Deus, ele tem visto o nosso esforço, e Deus, ele tem honrado isso, e todo sábado nós temos conseguido levar uma alimentação, mas é uma alimentação de qualidade, aonde eles têm ali amor, carinho, eles recebem sobremesas, sabe, e Deus tocou no coração da missionária, esposa do nosso pastor presidente Zé Guimarães, pra fazer um sorteio, né, nesse sorteio tem sabonete, kit de higiene pessoal, eles sentem, sabe, de uma forma assim tão gloriosa, parece que eles estão ganhando um troféu, sabe, uma coisa tão linda que se faz, que a gente sai dali radiante, sabe, e às vezes a gente tem uma demanda de cento e cinquenta, às vezes tem um que tem visita toda semana, mas no sábado às vezes o pai ou a mãe não vai, o responsável não vai, maravilha, certeza pra gente também, e a gente sai dali assim chorando, porque a nossa vontade, a nossa alegria ela é gratuito, mas ali é só no fato da gente conseguir alimentar, abençoar cento e cinquenta vidas que foram abandonadas pela família, que foram amaldiçoadas pela família, pra gente, a gente já recebe uma coroa de Deus que a gente sai dali radiante, já sai de um sábado querendo chegar no outro. Pastor Rodrigo, parabéns pelo trabalho, eu acho que isso estendo a todas as igrejas, acho que a igreja é a instituição hoje que mais faz pelo social, quando nós trabalhamos e mudamos o espiritual, isso de alguma maneira afeta, nós falamos de caráter aqui, de integridade afeta, mas não só nisso, na questão da filantropia mesmo, na caridade de filantropia, de ajudar as pessoas, eu não conheço uma instituição ou segmento como as igrejas pra fazer o que faz pelo Brasil. Pastor, só vou pro rápido break, a gente estourou bastante isso aqui, e antes, só deixar uma nota aqui também que acho interessante, nós estamos falando de caridade, e por talvez coincidência, estava visitando o estúdio, estava olhando ali pra cima, já saiu, tinham muitas crianças ali numa janela do estúdio, eram as filhas da irmã Flor de Lis, ela faz o extremo, ela adotou 55 que levou pra dentro da casa dela, 55, não é pouca coisa, a casa dela parece um hotel, é uma pensão, você chega, todo dia, eu brinquei ali, o pastor Anderson Carmo está aqui conosco também na Boas Novas hoje, falei ó, criançada está chegando no Natal, elas deram um grito, eu olhei pro pastor, é André, 55 presentes, não é mole não, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar e engrandecer o trabalho que a igreja faz hoje, e como nós entendemos que, como deve ser esse propósito, tem um pastor até falando aqui, André, a igreja evangélica é a maior instituição filantrópica do Brasil, e digo mais, as igrejas não precisam ficar buscando ou mendigando no governo ou Estado a sustentação desse trabalho não, que Deus vai dar, porque se o propósito é ajudar, tira do bolso, ajuda é pra dar, porque se o governo dá e não é Deus sendo engrandecido, é o governo assistindo o seu povo, vamos debater um pouco sobre a ajuda do governo e em ações sociais da própria igreja, vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados, na geral ao vivo pra todo o Brasil, estamos falando sobre caridade e filantropia, foi muito bom a gente receber a ligação do nosso pastor aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro, ainda agora, falando do trabalho de 200 homens, isso aí é uma igreja, é um pastor, eu conheço, pelo menos acho que todos os pastores que vêm no Antenados ajudam ou exercem algum trabalho não de caridade, mas de assistência pra drogados e famílias que sem teto e por aí vai, e algumas pessoas estavam até falando aqui, ah, a igreja já foi mais forte, a igreja já foi mais, ajudou mais, eu não sei, eu não tenho de fato como aferir, mas eu, como eu falei no último bloco, eu acho que a igreja evangélica no Brasil é a instituição que mais alcança pessoas, que mais assiste as pessoas, que mais ajuda as famílias, que mais é esgata, os drogados, enfim, ela faz um trabalho esplendoroso no Brasil, o pastor Jerem Besson, ia falar alguma coisa também nesse sentido? Eu estava aqui comentando no intervalo, que é só pra frisar um detalhe, a força que nos move a agir dessa forma é o amor, como está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, e um outro dado também importante, é que essas atitudes, esses comportamentos, essa essência, como o pastor mencionou de uma forma tão brilhante, é a essência da nossa natureza, nós somos cristãos, isso não é nada que se faz para acrescentar a obra de Cristo algo no sentido de ganharmos a salvação, porque às vezes as pessoas podem confundir as coisas, achar que nós temos de fazer isso, porque com isso vamos estar adicionando algo mais, ou que seja um pré-requisito para que você seja salvo, é bom ficar claro que a obra de Cristo é plena, é eficaz, completa, suficiente, nós somos salvos pela obra substituta por termos crido na obra que ele realizou, as promissórias que nos eram contrárias, elas foram cravadas na cruz, então nós não temos que fazer mais nada no sentido de obter a salvação, senão como disse Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, agora por que é que nós praticamos? É a questão da fé e as obras, somos salvos, nós temos a essência dessa natureza de Cristo, então a partir disso nós somos constrangidos, para não usar o termo da compulsoriedade, da obrigatoriedade, nós somos constrangidos pela essência do amor de Cristo em nossos corações. Eu falei uma vez sobre isso lá na igreja pregando, eu falei, olha, não confunda Cristo com Moisés, a salvação de Cristo não é imita Cristo para ser salvo, é veja o que Cristo fez por você para que você pudesse ser salvo, e aí sim, através dessa experiência de regeneração, o imite, não para ser salvo, mas por gratidão experimentada na alma por essa salvação gratuita. É o que o Paulo falou que eu cumpro bem a minha carreira, né? Exatamente. Deixa eu levantar a última pergunta que eu fiz aqui sobre a questão das milhares e centenas de igrejas que já exercem esse papel filantrópico, que ajudam, que ajudam, que regeneram famílias, e aqui um pastor até veio dando glória a Deus aqui pelas igrejas que fazem isso, ele também acredita que é a maior instituição filantrópica do Brasil, ele falou assim, eu digo mais, as igrejas não precisam ficar buscando, ou mendigando em governo ou ao Estado, a sustentação desse tipo de obra, pois Deus vai prover, isso dignifica os membros de uma igreja, e ele fala, não compra a salvação, mas aumenta o galardão, ele botaria no final, mas o que vocês acham de falta, às vezes, de se buscar, talvez, uma sustentação fora do trabalho, do suor, dos dízimos, das ofertas da igreja para desempenhar um trabalho desse? se vocês acham que de alguma maneira tira a dignidade e a honraria de um trabalho desse, quando, ah, eu consegui uma verba do governo, agora vou pagar, isso diminui um pouco o ato de uma igreja em fazer um trabalho desse? Eu, 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 nesse ponto, André, eu sou batista, quando eu digo sou batista, quero dizer, eu sou, defendo a plena separação entre igreja e Estado, é óbvio que se existem ONGs cristãs, essas ONGs podem receber verbos do Estado, porque elas são ONGs e elas cumprem esse papel, agora a igreja, até do ponto de vista da legislação, ela não pode, não é? Ela está impedida de receber, a não ser que ela disponha dessas ONGs que na verdade não são da igreja, são pessoas da igreja que formam, não é? Montam a diretoria e atuam num trabalho paralelo à igreja e por isso elas podem legitimamente receber essas verbas, mas pessoalmente eu sou da linha que a igreja deve usar os seus próprios recursos, agora a partir se não, se não, não é obra missionária, fica meio estranho, não é? Porque você aí não está cumprindo esse papel holístico integral que o evangelho defende, não é? Eu penso dessa forma. Trazendo uma polêmica nesse assunto, uma oferta externa não pode ser considerada também uma providência divina? Deus não pode usar o ímpio para nos aderir? Sim, mas aí é uma oferta, não é? Não é uma verba. Não é uma verba. E aí, eu também vou aferir se é certo ou errado isso, mas de fato, muitos trabalhos desse tipo de assistência a missionários que se iniciaram em igrejas, quando vi que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, se criou uma ONG, isso não se tornou mais o braço missionário da igreja, se tornou uma ONG que pegou tudo isso, então todo mundo que vai precisar de comida, vai lá na ONG, porque ela era sustentada por órgãos governamentais. Infelizmente, muitas dessas ONGs se tornaram ralos para desvio de verba pública e para a prática da corrupção, então é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado com isso, para a gente não estimular esse tipo de comportamento. Naquele sentido mesmo, eu continuo... Não sou eu mais que pago, não é mais a minha oferta, não é mais o meu dízimo, o Estado já provê. Eu continuo defendendo que a igreja, enquanto igreja, ela tem que buscar os seus próprios recursos e usá-los para esse tipo de prática. E acho que nós, como seres humanos, cristãos e sociais, a gente pode lutar pelas duas coisas. Como seres sociais, a gente deve cobrar do Estado o posicionamento. Sim, não há dúvida. A gente, por ser cristão, a gente não vai se viver no nosso mundinho deixando, ah, está tudo ruim, lá o governo é corrupto, deixa ele. Não, não é assim. A gente, mesmo que nós façamos, porque a obrigação nossa, como cristãos, como nossa primeira identidade celestial, nós devemos fazer como igreja, sem dinheiro do Estado, como igreja, como dinheiro dos fiéis. E como cidadãos, devemos cobrar do Estado sempre. Aí é o exercício da cidadania plena, que todos nós temos o dever de exercê-la. Nós não podemos nos excluir do mundo, até porque o próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse, pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, e aí temos que influenciar e afetar o mundo onde estamos. E eu entendi, e achei muito boa esse tipo de pergunta. Parabéns, pastor. Eu entendi plenamente a sua colocação, respeito, né? Eu acho que tem os dois linhas, talvez, de pensamento, mas, de fato, quando a igreja não sua mais, não corre mais, enfim, não cabe a ela mais o sustento de um trabalho como esse, ela não pode dizer que ela faz esse trabalho. Já virou uma ONG e foi separada, de fato, muito interessante. Parabéns. A gente está chegando ao final do Antenados. Nós vamos para um minuto só de programa aqui, e eu queria ouvir um pouco dos pastores que a gente quer dizer. Eu vou começar com o pastor Pablo que está com um presente para mim. Eu vi o presente e falei assim, eu vou ter que falar com ele ali primeiro. Mas, pastor Pablo, obrigado pela sua presença aqui no Antenados na Geral. Eu que agradeço. Esse presente, inclusive, é da Igreja Vale de Benção, né? Vale em Rio Adoração, que cada oferta por essa camisa está sendo direcionada a um trabalho social que a igreja apresenta. Então, a gente oferece lá as pessoas que querem adquirir a nossa camisa e esse dinheiro é revestido em obra social. Eu quero lhe presentear aí pela gratidão, pelo convite. Obrigado, pastor. Vale em Rio Adoração, o CD da Vale de Benção que a gente está lançando. Maravilha. A gente vai trazer o pessoal depois aqui para cantar também no programa da Boas Nossas. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Pastor Jeremias, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui e que, de alguma forma, possamos ter contribuído para os nossos telespectadores. Nós está ao lado o pastor Rômulo, o pastor Pablo e o pastor Felipe neste debate, conhecendo mais companheiros e vamos viver o Evangelho integral. Amém. Pastor Filipe, obrigado. Obrigado, querido. É sempre uma alegria muito grande e Deus abençoe você. Pastor Rômulo, obrigado pela sua presença também aqui no Antenados. Obrigado pela honra e também falando de doação, ajuda. a nossa igreja lá tem quatro anos e estamos construindo agora e dia 25 de novembro é um grande inauguração. Quero convidar os amigos aí. Vai ser uma semana de festa. Lá quatro anos e com galeria e tudo, tá uma benção. Já vocês são nossos convidados. Maravilha. Obrigado, pastor Rômulo. Obrigado você pela sua audiência. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Viver um verdadeiro amor Sua vida não tem mais sentido De viver Abra o seu coração Conte a ele tudo então Amém E verás que o céu Com amor Te trará solução Viver Viver